A seleção desta terça-feira na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas foi interrompida por um grupo de pais de crianças com necessidades especiais que pediam posicionamento e atenção do poder público para as crianças. A gente precisa de ajuda, a gente está aqui clamando hoje porque a gente precisa de ajuda, precisa que o poder público olhe para essas crianças porque infelizmente a gente não aguenta mais. Entra a gestão, sai a gestão e eles prometem, prometem e nada. Agora mesmo tem cinco meses que dizem que vai chegar carro, nada de carro. Hoje infelizmente a gente teve que parar, parar para resolver. Eles prometeram que dizem que vai resolver, tomara que não seja mais uma promessa, que seja uma solução, porque de promessa a gente está cheio, toda gestão tem promessa. E assim a gente precisa levar os meninos para a fisioterapia, para a consulta porque se não levar o que vai acontecer? Vão atropiar, perder o que eles já ganharam. Nós percebemos aqui que existem problemas do tipo a questão da licitação de medicação. Que devido pela informação que nós temos do poder executivo, é que faltou uma prestação de contas dos últimos gestores, hoje o município tem uma grande dificuldade em licitar. Nós ouvimos aqui a questão dos pais, poucos colocaram a questão de medicamentos e outros, a sua grande maioria foi colocada a questão de locomoção, de transporte para essas crianças. Então aqui os vereadores e vereadoras que se reuniram com esses pais tiraram a conclusão de que nós vamos pletear com a Secretaria de Saúde que esses carros que vai fazer o transporte dessas crianças sejam carros especiais, que de fato não precisa ser carro, que faça aquele roteiro que vai levar uma pessoa para um tipo de tratamento e que precise também levar a criança que vai para outras unidades de saúde em Salvador. Deixarmos claro também aqui que é o primeiro momento que as famílias estiveram aqui na Câmara de Vereadores e Vereadoras. Nunca nos procuraram anteriormente, então foi a primeira procura e foram atendidos assim que chegaram aqui.